vamos lá audi A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? E hongomai, ai e fuhahaka e fumaulahi Ok, ikamata ke lele fumaulahi, nane peha kotoe pa Kotoe pahu mai, ai mounga fi Nekamata lele fumaulahi, kaili aki hopo Pia, e toi fra, nene hatu ai, polisi koni naimi Katak fomwe mole, eki fumaulahi, toi fumaulahi Ok, kai koi pa, e maia koi, koi mounga fi Koi pa bia, e tokotaha koi ni na, e hoholahi, ho pongia i he, fumaoni Pia, e fralea e tokotaha ni, nane pehe koi talampite Nane pehe ya koi fi, ai, ai, aho fumaulahi koi talampite Kanatuk fatonga yatu he ka umamata, e na ufanongo Nane kei pa, kanakai kei pa fuma talampite Kanatuk fatonga yatu kei pa, tau manatu kei Kihie, taimigo na mauke saantelua ai Koi laka haka aria hona, na ufu wisi mo naunafa, eh Koi laka haka atonga hai, na uisi mo naunafa Laka haka toloa, ha ha mai, na uisi mo Taimigo si pe, asya saantelua, eh, peh naele aka saantelua taimigo ya, ai ka pa awa Eh, pao tau osi ilo nere ipe taimigo wawaha me a gauta, o kai kei pa ufu, peh kai kei pa ngingi, kao ku pa awa Eh, he, 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 Gaj, miar Iki teh, kai kei, put accessible wajia ko fwi sendai, nani foot kra mo ni Peah kai kei, utlaki, eh, pu Silva, Almao, Tua, FARMAO, FA mole moje koi, koi vaghoa i tangata, koi vaghoa i fwi sendai Peah kalukaloae eg i variations, eh,yk flamawua Então... ... BIANERPEHEE... ... TOKIMBA HINO Tamam... ... AFRAMBOKONI... ... KORE... ... VAIWA Ну ANGATA VAIWA EFE FINE... ... cuz kan pangimide, pampaufu, ...fupapawa eh... ...Kaikeh...? KW TAU KI IME SAKE TAU KATAE... ... e Kom FKAMBOONI CONYU FAHE ME E... ... eem me e ngai... ... ee E aí... Você sabe que... Eu não sei que... Eu vou fazer isso... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi o vídeo... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Tô... Tô... ... Tô... Tô... Eu sou de Tawara, e eu sou de Tawara. Eu sou de Tawara, eu sou Ruben. Cara, você pode começar a falar muito sobre todo o mundo. Eu falo assim, eu toco india. Agora eu vi a lei que é. Então vai perguntar que eu estou falando. Porque eu sou um sorrunto. Eu não estou falando assim mas por isso. Bem-vindo, mas é isso. Eu não estou falando assim. Eu estou falando assim. Eu estou falando assim. Pessoa, eu não acho que não há nada. Não há nada mais nada, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada que você não tenha nada para você para você. Eu não tenho nada. A gente não pode fazer isso chave seu filho e seu filho. Como é que? E o que você pode fazer? Não pode fazer isso, mas não é que você não pode fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? porque estamos aqui, nos vamos lá, que você não está aqui mais aqui, por isso nos vamos lá, sem falta de novo, e quem vem, é assim que faz o fiofçao. E a décade de verão de nós espalhamos lá, então nós vamos lá. E aí, os péssicos, os povos demorados, estavam lá no Rio, os senhores e os nossos sete 1500 anos, na sua nota que a gente não conhece as pessoas, por isso que não conhece as pessoas. Os melhores da sua cultura. coisas que vocês conhecem, assim que a gente não conhece como a pessoa. Não conhece as pessoas. Eles não conhecem nada. O que elas estão em China? O que não conhecem as pessoas? Eles não conhecem o nosso mundo. A gente já viu aqui, porque a gente tem que se inscreva no canal, e não se inscreva no canal, e não se inscreva no canal. Só que a gente a gente consegue fazer isso, mas o케 a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer isso, mas não vou fazer isso. Seu sige sige, fafei tuu, ma'u ai meitari, te atui Okuigai koe meitaria, koe tangata meitaria, uaihanu atamai Koe overseas, eu kum taimi, o mai vi ai Haku mataimooirei, okuigai koe mataimassori Baka u sio, koe edenau ngahi lai vi ai nimi Koe alu peia, koe mataimassori Koe meena fa-fanga aki na tole Akilis Pohiewa que não matai mas soli, matai vai e anga, que não o mai, o pai se não faz a risa, o pai. Que talanã, que é que é a Nga Xopo, o pai, que é a Nga Xopo, o pai, que é a Nga Xopo, o pai. É a Nga Xopo, o pai, o pai. É a Nga Xopo e o pai. Señ다고 dirige que é que os fatos dão e as pesadas, e o pai estarão Например, e as pesadas são ahogadas, Desde onde estamos em longe. Ios���amos em longe de ١x6, que haram em longe de perder energia a orang talã. 明he esse pai é um dia, que eles não conseguemzelos. Eles não precisam utilizar os seus quebrados, e vocês não conseguem utilizar os seus filhos. Eles não precisam dizer que ele tem um Mark. Nós não conseguimos colocar eles. Mas eles conseguem fazer isso. Mas eles ушem com ele então... Mas eles não conseguem usar isso. Eles não tinham ideia de usar os filhos, Eles não conseguem ativar elas... Eles não conseguem ser usados. Isso não é o que eu estou dizendo, é o transitionário que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o meu próprio filho não se encarga pela sua vida. Isso porque a gente não tem um, mas o quê? Eu estou dizendo do que o filho é do que ele está dizendo, mas eu estou dizendo que é o filho do filho também. Como eu falo, eu estou dizendo que é uma crise, mas eu sou um filho que todos nós temos com um filho. Um filho de Deus que eu pudesse falar. E aí, o que é que é que é isso? Ele se levou assim o sirenerol para nos ativar a nossa cidade. Quando o nosso tempo tiver gordura, o que não se levou assim? Quando que estão lá, eles топaram a nossa casa e ativar a nossa cidade. A gente não pode fazer só isso, nós vamos vamos a fazer isso, a gente não pode fazer sirene, já não pode fazer isso. Eles não podem ensinar! Eles estão aqui, mas eles não podem sair. Eles não vão sair. Eles não podem ser, não encontrar como ter onde eles se aceitaram e depois, ou qualquer coisa exercia a todos nós, eles vão esconder, eles vão se acorrer para um quarto. no ponto de vista quando eu fiz a crise, eu acho que a gente não conhecia o Brasil e não conhecia as pessoas. E a gente não conhecia como as pessoas. E não conhecia as pessoas. Eu não conhecia o Brasil, eles não conhecem como as pessoas. O que Júlia viu? O que é que a gente não vê que a gente tem o que faz? A gente distraído logo com mim, porque eles estãoando no meu público. Quem tem o outro lado, não é a política. O que eu não tenho nada de ver? Quero que eu tenho que dizer, Os senhores já gostam de saber fazer o hilarious e a outra pessoa que eles gostam, por exemplo, às vezes o quê? Ainda não que eu estou lendo a palavra. Mas eu gostei que commitments são todos eros senhores e as pessoas. O que é o que é o que é? Para quem vai cairnado Para quem vai cairnado Porque, para quem faz ele Você conhece a cairnado Nós temos um motivo Como você vive, não se aproveitam. Você vai para a minha mãe. Você não vai te dizer que não é porque ela está moca. Você é possível, que você pode achar que você gosta. Você vai te dizer que não é melhor mesmo aquele homem. Muitas pessoas estão achando e segura uma mulher. Ela faz parte de mim. Ela faz parte de mim. Ela faz parte de mim. Nica América, it's a piece of cake, eh? Quando meia o bia o joko, quando meia o nalivare. O que é que eu lavo aqui ai, que a gente meia ai, toque osse o jopo, para que a gente lavo a reba, que a gente não meia, e a gente não meia o joko. E eu meia, que é o que ele era o jopo, eh? Mas isso, a gente expira-se também e precisa do mar de osseiros. E a gente não meia que é que assim, a gente não meia mole. o que os fães vivem. Eu digo, seja, não sei o que eu estou a mentir, eu sei que o que é o que eu estou a mentir, é que é o que é o que eu estou a mentir. Eu faço a mentir. Você diz que é tudo que eu estou a mentir. Eu não vou falar nada. Eu vou falar na minha mãe. Eu vou falar na minha mãe. Eles não conseguem evitar as mudanças. Eles falam dequeles que se não conseguem. Eles não conseguem evitar essa mudança. Ele não conseguem perceber nada. Sejam os jovens da cidade e sobreviver à casa. Mas outrosringidos. Então, o branco está em cima da cidade. Aí você pode acertar. E aí você consegue ficar sem matá peut ser. E aí você vai sair daqui e sair daqui. Você vai tirar o marido deles. E aí você vai ficar sem matá... Eu acho que é o brilhante que você sabe. E aí? Porque thermalce as e-presidentes aram o que temos que dizer E aí? E aí? Você não vai acontecer com o parente? Você tem que chegar lá Eu imagino que é o teu caro Então é uma coisa é uma pessoa Que eu não sei fazer. Que isso é o que eu quero dizer. Porque se você quer dizer que isso é um homem e ter uma experiência que está começando. Que isso é um homem que está começando. Que isso é um homem que está começando. Porque eles estão começando a fazer assim. Eu quero dizer que eu estou muito mais feliz e eu estou muito feliz e eu estou muito feliz e eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu estou feliz e eu estou feliz para o meu filho. O que no país hoje dizia, o que não fica? Então quando elas falam, eles dizem, eu não me queria dizer o que acham que eu tinha uma coisa assim, eu nem te chico com outro dia, eu nem te chamo de atacar quando eu fiz um dia. Então, eu o meu pai, quando eu me disse que eles disseram que eu já conheço ele. Eu nunca enxumei a ver o que eu disse que ele conhece a todos os princípios do país. Eu já vim aliados. Eu nunca enxumei. No dia do que ele esteja. Não acredito que ele aconera o brâmico à boca. O brâmico para ir ao significado de que ele tenha se descanso. Não acredito que ele seja mais que ele fique sem cuidado. E assim ele disse que ele ia passar uma garotanta. E assim ele disse que ele ia ser fechado durante esse tempo. O que é a que o que... o que... o que o marido está no meu... o que é isso que o que é que o familia está no meu rio, os que ele não torna a marriedes o que o que o que é a pais ficar politicamente. É isso que será um rio. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E... 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 morrer eu não sei é o que queria que eu muni eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu sei eu eu acho que Eu comecei. Eu falolo de Telecawa. E aquela coisa afetada, e escreveu e diga ou não olha. Mano que você quiser ver uma planta pra se arreder. Ele é o meu filho de Pila Moutu. Ele olha que ta planta pra se arreder e revelar. Mano que se先生 não puxar. Moça e seu pai de dentro. E só? É... Troca de acai E só acai Se você quiser Se você for Birda Sinto dentro da sua vida E o teu filho Mas deixamos E o seu filho O filho É uma coisa que diz O seu filho O seu filho em panorama político. Agora eu não vou falar muita coisa. Só que estamos com a escola de política. Agora eu vou falar que é melhor eser nos pontos muito frutos. Então, eu vou falar em casa. Eu vou falar em casa. Eu vou fazer uma luta szeroko a gente, eu vou falar em casa, eu vou falar em casa. Eu vou falar em casa. E aí E aí E aí Nós temos que dizer isso. O que é o que é o que é? o povo é um aluno que você faz todo mundo, e assim ela nos faz o pés de mal. Vão aqui nós. Nós já estão defendendo isso. Nós é um aluno que vai ser tão bom e eu todos que você faz isso. Nós nós somos um aluno que é um aluno que lenta e seus amigos, e um aluno que nós estamos fazendo isso. Isso é algo que nós não somos. ou seja o maior que eles acharem o que eles acharem que eles acharem que eles acham que o nossos Eu acho que a gente tem gente que tem gente que se faz na área de pessoas. Eu não sou garota, eu não quero que tenha uma brava discussão, se mas se gritaram. Eu não sei se amando o que não era. Assim, eu não me uero de mais. Eu digo que caguga, mas eu não me afiarei. Eu disse que foi malvado, mas não era inglês. mas quando falam o homem não pode algarar em portaria igual um que pesquisa para o março na vida do mundo tem algum lugar o meu amigo, que eu tenho muita coisa no meu amigo, eu tenho muita coisa no meu amigo, que eu tenho muita coisa no meu amigo faz Seiten awesome não é legal parece que assim como eu vou dizer pra não se apanar estava devagar Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá